Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Comece Bem o Dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você nesse novo dia que se inicia. E se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal para que você comece bem o dia. E vamos à mensagem de hoje. Abençoa-me, Mãe, e roga por mim sem cessar. Afasta o pecado de mim hoje e sempre. Se tropeço, estende tua mão para mim. Se caio cem vezes, cem vezes levanta-me. Se eu te esqueço, não te esqueças de mim. Se me deixas, Mãe, que será de mim? Nos perigos do mundo, assiste-me. Quero viver e morrer debaixo do teu manto. Quero que a minha vida te faça sorrir. Olha-me com compaixão, não me deixes, ó minha Mãe. E ao fim, recebe-me e leva-me junto a ti. Tua bênção me acompanha hoje e sempre. Amém. Aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E agora, ouça sua Mãe. Vejo tuas lutas e quero ajudar-te. Junto de mim não te desesperes. Onde eu estou, não há nada a temer. Confia em mim e vencerás. Quem me ama, assegura sua salvação. Diante de mim, foge o pecado e o inferno. A vitória será de quem tem fé. Segundo seja tua fé, assim serão as coisas que te sucederão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.